Deus é poeta, ele é escultor, ele é pintor, ele é músico, Deus é o artista da multiplicidade, ele podia ter feito tudo cinza, mas ele preferiu colorir de cima a baixo, ele gosta da variedade das cores, ele poderia ter feito tudo quadrado, mas ele preferiu fazer rios que serpenteiam, dunas que se movem, nuvens que parecem animais, ele gosta da variedade das formas, ele poderia ter nos dado apenas laranjas, mas ele colocou uma porção de frutas a nossa disposição, fez goiaba, banana, morango, cupuaçu, buriti, cajá, ele fez até jaca, ele gosta da variedade dos sabores, ele poderia ter nos colocado para viver em um país monotemático, e mesmo havendo um grande esforço de alguns, de dar a nossa terra um único tom, um fúnebre tom, há muitos sons, há muitas vozes para cantar das belezas do Brasil, ele gosta da variedade das notas, do som do sotaque mineiro, que convida para vir atrás dos montes, onde o ouro é preto, o peito precisa de três corações, a conversa tem sabor de queijo, e o olhar se perde um belo horizonte, falando em horizonte, como não pensar na beleza da vista do alto da pedra, ou talvez da travessia da ponte, como não se encantar com o Espírito Santo, onde a felicidade tem gosto de vitória, embalada pelo som despreocupado de um colibri no alto da serra, em algum momento se você se cansar da praia, você tem como ir para aquela terra onde o rio se parece com o mar, o rio de Tucunarés, Tambaquis, a floresta de Açaís e Guaranás, onde a prece do pescador que espera por dias bons, mesmo vivendo dias maus, é a seguinte, Deus te abençoe e te guarde, Morada do Sol, Manaus. Um colibri lá da serra, cantando veio me contar, do povo feliz essa da terra, que um dia nasceu, beira-mar, da igreja do alto da serra, na ponte que eu levo até lá, do gosto de peixe em panela de barro, que as velhas na vida sabem preparar, E o colibri cantou tanto, que eu me convenci, no seu canto, foi obra do Espírito Santo, que eu me convenci, no seu canto, é seu lugar, a felicidade tem um gosto de vitória, feliz a cidade que pode se chamar vitória, e a pura verdade, quando alguém nasce vitória, vitória já faz parte da memória do Brasil, da história do Brasil, da glória do Brasil, vitória. E o colibri cantou tanto, que eu me convenci, no seu canto, foi obra do Espírito Santo, esse lugar, felicidade tem um gosto de vitória, feliz a cidade que pode se chamar vitória, e a pura verdade, de quando alguém nasce vitória, já faz parte da memória do Brasil, da história do Brasil, da glória do Brasil, da glória do Brasil, vitória. Obrigado. 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 Obrigado.